O Senado discute demissões de servidores públicos. Repórter Marcelo Matos. O Senado vai discutir lei que autoriza a demissão de servidores públicos concursados e estáveis por insuficiência de desempenho. A relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, Juíza Selma, aprovou o requerimento para levar o texto diretamente ao plenário. A intenção do projeto é exatamente valorizar o servidor e não desvalorizar. Nós precisamos valorizar o servidor que trabalha e não o servidor que fica fazendo coro. Aliás, senhor presidente, me parece que as manifestações das comissões não são permitidas, né? A senadora Zenaide Maia ressalta que já existem regras para mensurar a atividade pública. Que de repente os trabalhadores, seja ele do serviço público ou privado, são vistos como se fossem fraudadores e não é assim, gente. Lazier Martins descarta ameaça, mas fala em reconhecer a meritocracia dos servidores. O que se quer é que o contribuinte brasileiro, o prestador, o cumpridor de impostos, tenha a garantia de um mínimo de eficiência. Então, por isso se estabelece requisitos, que se comprove produtividade e qualidade. O senador Paulo Paim questiona os critérios de avaliação em estruturas políticas. O meu receio, e aí foi aquela antiga briga que eu tive na terceirização e na quarteirização, que cada vez que muda o prefeito, ele pode, adotando critérios, entre aspas, fazer com que os servidores sejam afastados. E aí quem perde é a população e o servidor concursado. Os concursados adquirem estabilidade após três anos e avaliações de desempenho e podem ser demitidos por decisão judicial ou processo administrativo disciplinar. A terceira possibilidade, por mau desempenho, foi incluída na Constituição, mas ainda não foi regulamentada.